Abertura Vamos a campo Com o Palmeiras Contra o Corinthians Nós temos cobertura Aqui na Arena Corinthians Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando Fagner Love Bola em profundidade Aí tenta o passe mais à frente Daí Wagner Love Ergueu a cabeça Procurou a opção Recebate pro gol Gol É uma jogada individual E emblemática pra mim Porque vinha jogando pra empatar Não Vinha assustando Também não Mas é aquela coisa Quem não faz Se você quer levar o jogo em banho maria Acaba sendo penalizado lá do outro lado Realmente do meio pra frente Por favor, depois se eu tiveram Experimentou Vagner Love Entrega mais à frente Bate pro gol Bate pro gol Gol E aí E aí